Música Item quase obrigatório no verão, o ar-condicionado precisa ser verificado periodicamente para que seu funcionamento não seja prejudicado e para que os passageiros não sofram nenhum tipo de problema de saúde em razão do seu mau uso. Ao contrário do que muita gente imagina, no entanto, não é só nas estações quentes do ano que o ar-condicionado deve receber atenção. Durante o inverno, o proprietário do veículo também deve ficar de olho no sistema, para que ele possa oferecer um bom funcionamento durante o ano inteiro. A manutenção, existem dois tipos de manutenção, uma relacionada à parte de higiene do ar-condicionado e outra propriamente do funcionamento do ar lá dentro. A de higiene, a maioria dos casos hoje em dia sai com filtro de cabine, ele impede a entrada da sujeira, que a sujeira vem de fora, de tanto de folha de árvore que pode cair na churrasqueira do carro, quanto a poluição do ar de São Paulo também. E aí esse filtro, ele segura essa sujeira. É bom checar essa parte de higienização, no mínimo a cada seis meses, assim. Vai, confere, vê como é que está o filtro, se estiver muito sujo, talvez é bom trocar. E quando se troca o filtro, costuma fazer essa higienização básica primeiro, que é a aplicação desse produto, só para esterilizar a parte do evaporador e toda a parte que é relacionada com a higiene do ar-condicionado. Então a cada seis meses é interessante fazer essa manutenção. Ligar o ar-condicionado, assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, pelo menos uns 10 minutinhos, para circular o óleo, e junto com o gás circula óleo, né? O óleo é responsável pela lubrificação interna do compressor e também para a lubrificação de umas vedações, tem uns anéis, os wings chamam-se de vedação, e é de borracha. Ele precisa de lubrificação constante, senão ele acaba ressecando e começa a apresentar um vazamento muito pequeno, mas começa a vazar por ali, e aí você vai ter que ter um vazamento de gás ali constante, vai precisar localizar e reparar, trocar esses anéis. Tem casos em que, às vezes, o carro não tem filtro e a sujeira acaba indo parar no evaporador, que é a peça que esfria o ar-condicionado. Como você pode ver, esse aqui está bem sujo já por aqui, e essa peça, como uma garrafa de bebida gelada, quando o ar-condicionado está funcionando, ela trabalha bem fria e fica condensando umidade na superfície dela. Ela fica molhada e suja. E aí, na hora que você desliga o ar-condicionado e para o carro no sol, por exemplo, ela está molhada e suja e aí começa a esquentar. E aí o ambiente perfeito para começar a crescer um monte de fungos aqui, problemas com bactérias, problemas de engenho no ar-condicionado, vai relacionar muito com essa peça, que é o evaporador. E aí, se tiver filtro, então é só você fazer a troca de filtro e a minha higienização simples resolve. Mas quando o carro não tem filtro, ou porventura ficou um tempo sem filtro, a dona não quis colocar o filtro e a sujeira pode ir no evaporador, aí quando está nesse estado aqui, a única solução que tem é tirar o painel inteiro do carro para tirar fora a caixa do climatizador, tirar fora o evaporador, fazer a limpeza e aí voltar para o lugar. O funcionamento do ar-condicionado, vamos dizer assim, em uma situação extrema, quando você para o seu carro no sol e você volta para dentro do carro, e dá aquele calor. O ar-condicionado, a teoria pura dele, ele é uma bomba de calor. Ele pega calor de dentro do carro e joga calor para fora do carro pelo condensador. Como uma geladeira também, pega calor de dentro da geladeira e joga para fora da geladeira pelo condensador também que fica atrás da geladeira. Aquela peça onde as nossas avós colocavam roupas, secavam roupas, secavam mesa ali em cima porque ela fica quente. Então assim, quando você para dentro do carro no sol, o sol esquenta banco, painel, o ar todo do ar-condicionado do carro, fica fervendo. Então a quantidade de calor que vem lá dentro é muito grande. Para você tirar o calor de dentro do carro, a velocidade da ventilação está relacionada à velocidade com que o calor é transferido para fora do carro. Então o que você tem que fazer, na hora que está muito quente o carro, abaixa um pouquinho o vidro só para sair aquele ar quente que está lá dentro. Depois você fecha e coloca a ventilação no máximo. Que aí, quanto mais circulação de ar tiver pelo evaporador, que é a peça que esfria o ar, maior você troca de calor e a temperatura da cabine vai cair mais rápido. Então dá para a ideia que a velocidade da ventilação está relacionada com a velocidade com que a temperatura da cabine vai chegar ao que você escolheu ali. A questão do botão frio-quente, colocar no frio o máximo. Aí quando você bota uma ventilação mais alta, a temperatura da cabine vai cair mais rápido. Além de garantir que o sistema trabalhe normalmente, a manutenção também previne que os ocupantes do veículo tenham alguma alteração no sistema respiratório. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti